A Argentina depende muito mais do Messi do que o Brasil, de qualquer pessoa, inclusive o Neymar. É o seguinte, o Anfutebol tá patrocinando esse vídeo aqui, vocês já sabem, se você ainda não tem baixado no seu celular, tá perdendo o melhor aplicativo de notícias, dá pra você acompanhar os placares ao vivo, tudo aí detalhadinho, primeiro link da descrição você consegue baixar, ou você pode simplesmente escanear aqui. Baixa aí que é bem da hora. É o seguinte, rapaziada, a seleção da Argentina, a gente tem que discutir aqui, porque agora eu nem tô mais na de torcer contra. Assim, se tudo der certo, agora a Argentina já classificada, se tudo der certo pra gente, a gente pega eles nas semifinais. Isso se tudo der certo, o Brasil até lá teria dois jogos ainda. Vamos torcer pra acontecer esse confronto. Acho muito difícil no próximo jogo a Argentina ser eliminada, por quê? Porque eles têm esse camisa 10 aqui, que é espetacular. Hoje, Argentina e Brasil da Série B, porque o uniforme parece muito, deu Argentina, mas não foi tão fácil. Por que não foi tão fácil? Porque o time da Argentina é muito mais fraco do que o elenco brasileiro. Vamos lá ver isso aqui, pessoal. Elenco da Argentina pra hoje. Isso aqui não tem muitas alterações. O que que tem de diferente que realmente pesa pros caras? É esse cara aqui não poder estar. Angel de Maria, PSG e United, Real Madrid, um dos melhores, claro, depois do Messi. Hoje parece que tava com uma lesãozinha lá e não sei o quê. Acabou que ele tava no banco, mas não entrou, porque provavelmente não tinha condições. Deve ser uma lesão meio boba, provavelmente ele volta pro próximo jogo. A gente que é brasileiro já tá tão traumatizado com lesão, que eu nem mais comemoro a lesão dos outros, tá ligado? Tomara que volte isso aí mesmo, sei lá. Eu já, nós todo dia machuca 25 caras a nós. É o seguinte, antes da gente começar a falar do jogo em si, tem cadeirante de pé. Argentina é complicado. O cara é um cadeirante que tá de pé no estádio, irmão. Enfim, é foda. Começa o jogo. Esse aqui, se eu não me engano, é o quê? É o Enzo? É o Enzo Fernandes. A Argentina precisava da vitória, agora é mata-matas. Isso aqui já é oitava de final. Esse é o primeiro vídeo que eu faço de oitavas. Segunda-feira eu tenho o Brasil. E, obviamente, era a favorita. Jogando contra a Austrália, a Austrália eu arrisco dizer que é bem pior do que até a Coreia do Sul, que vai jogar contra o Brasil. Mas também não vou falar que é jogo ganho, porque oitava de final, a gente acabou de perder pra Camarões na fase de grupos. Não tem jogo ganho em Copa, tá ligado? Copa tá se mostrando mais difícil do que a gente esperava. O jogo de hoje da própria Argentina provou isso. A gente já começa com um polêmico pênalti aqui, ó. A bola bate na mão. O juiz preferiu não dar nada. Quem chutou essa bola foi o Papo Gomes. E eu vou ser bem sincero aqui pra vocês. O VAR nem chamou pra analisar. Provavelmente analisou na calada lá. Eu achei pênalti. Gosto da Argentina? Não gosto da Argentina. Queria que ela se classificasse? Definitivamente não. Mas achei pênalti. Se fosse o Brasil nessa situação, eu ia estar reclamando. Enfim, o Papo que se envolveu nesse lance também se envolveu nesse aqui, ó. Olha onde que ele pega a bola aqui, ó. Ele passa correndo, chutou lá na casa do caralho. Chutou mais torto do que tudo. Se for pra chutar assim, ele pode ficar chutando à vontade. No primeiro tempo, a Argentina não conseguia atacar. Se eu não me engano, chegou nos 30 minutos iniciais, sem dar um chute perigoso no gol. Tinha chute tipo esse aqui que a gente acabou de ver, chutando lá na lua. Enquanto isso, a Austrália fazia um jogo muito mais justo do que a Polônia. Pra quem não lembra, a Polônia foi o último time a jogar contra a Argentina na fase de grupos. A Polônia do Lewandowski estava uma draga, não jogava nada. E amanhã enfrenta a França. Se jogaram igual, jogou no último jogo contra a Argentina, vai tomar um pau. O Mbappé vai cansar de fazer gol. Peguei raiva da Polônia. Mas hoje não. A Austrália estava fazendo futebol honesto. Os caras são muito limitados, não tem qualidade. Mas estava todo mundo se dedicando, tá ligado? Eles estavam pelo menos tendo raça. Assim, estava da hora de ver o jogo. O que a gente tem? Tentaram barrar de tudo quanto é jeito, mas quem tem esse cara aqui, tem tudo. Não tem como no finalzinho do primeiro tempo, gol do tal do Lionel. Vamos ver aqui o gol, ó. A bola chega pontamente dentro da área, pontamente não consegue dominar. E aí o Messi faz e sai comemorando. Tá aqui, olha o tanto de gente que tinha na frente dele. Se não é desse, é desse cara aqui que o Messi colocou o chute debaixo das pernas. E aí o goleiro tá com a visão tampada, tá ligado? Não dá pra ele ver direito. Acabou aceitando. O Messi, cara, é simplesmente um colosso. É um absurdo. Assim, a seleção da Argentina, como eu falei, se perder ele, não vai longe. Eu não vejo potencial nesse elenco. Eu acho que pro Messi ganhar a Copa é muito mais difícil do que pro Neymar ganhar a Copa. Por quê? Porque antigamente, no time que o Brasil tinha em, sei lá, 2014, se o Neymar não fizesse alguma coisa, ninguém faria. Porque era todo mundo ruim. O Neymar dividia campo com o Hulk, com o Bernard, com o Fred do Fluminense, tá ligado? Não que esses caras sejam horríveis, mas em nível de Copa do Mundo, não dá. Hoje o Fred, o Fred, o Messi, vive mais ou menos essa situação. Claro que tem uns caras que são bons aqui e ali e tal, mas no geral, é ele puxando todo mundo. É Noé carregando bicho, carregando animal, tá ligado? Agora, por um lado, se o Messi tá voando na Copa do Mundo, se o Messi tava numa temporada já muito boa no Paris Saint-Germain, é muito louco como que eu acho que hoje, e aqui a opinião, quero que vocês comentem aqui embaixo, na mesma hora que o Messi tá, assim, jogando muita bola, o Cristiano Ronaldo vem realmente decaindo com a idade. Portugal ainda tá na Copa, Portugal se classificou, mas não graças ao Cristiano. O Cristiano chegou a ser substituído quase que todos os jogos, se não foi todos, parece que a idade tá pesando, ele não tem feito uma boa Copa, ele fez gol na Copa, mas gol de pênalti, tá ligado? Claro que, se tratando desse cara aqui, eu não duvido nada dele melhorar daqui pra frente. Mas, por enquanto, parece que nunca teve tão distante de quem é melhor hoje, quem é melhor na fase atual. O Messi tá carregando uma seleção que é bem mais ou menos nas costas, e o Cristiano, que tem uma seleção muito boa com ele, não tá conseguindo render muito. Mas vamos voltar pro jogo em si. A gente vai pro intervalo, 1x0 Argentina, e aí, assim, a Austrália se colocou numa situação muito difícil, como é que você empata pra cima de uns caras que é muito mais forte que você, tá ligado? E a gente volta no intervalo aqui, ó, bola recuada quase que dá problema, mas acabou que não deu, e aí aconteceu o que, obviamente, ia acontecer. Mais uma vez, ele, Julia Alvarez, reserva lá do Haaland no City, entrou e fez um gol. Entrou desde o começo do jogo, né? Porque o Lautaro perdeu a vaga pra ele. O Lautaro... Opa! Desligou minha luz ali atrás do nada. Ixi! Acho que descarregou. Enfim, o Lautaro tá muito mal. O Lautaro entrou no final do segundo tempo e errou e fez raiva no Messi, mas esse cara aqui não, tá ligado? Ele, num vacilo enorme do goleiro, pegou a bola e fez o gol. Aí é o seguinte, o que que acontece? Olha só, tá até que o goleiro, o goleiro que tenta sair driblando numa fase de mata-mata da Copa do Mundo, sendo ele goleiro da Austrália contra a Argentina, tem mais que perder, irmão. Não tem como, tá ligado? Não tem cabimento você fazer um negócio... É burrice. Se você aí joga a bola com seus amigos e tal, você é goleiro, você é zagueiro, você dribla na zaga e perde a bola, você sabe como é que o pessoal fica bravo. Imagina você fazer isso numa Copa do Mundo. Não tem cabimento, cara, disso. Não tem cabimento. Aí o jogo termina, um gol de diferença. Aí você pensa, e se esse goleiro não tivesse feito merda? Não tem cabimento, assim, é de chatear mesmo. Aqui, o Julian Alvarez foi esperto, aproveitou a chance e guardou o gol dele. Só que depois, numa cagada, numa sorte, pra ser bem sincero, não tava merecendo, mas a Austrália foi lá e conseguiu. Olha só, num chute de fora da área, o cara chutou, a bola desviou e matou o Emiliano Martínez, que é um baita do goleiro. É Emiliano Martínez mesmo? Acho que é isso. E tá aqui o Craig Godwin, que é o cara que fez o gol, foi na cagada, e aí o jogo cresceu, porque até então a Austrália deu uma entregada quando tava 2x0. Assim, eu não tava com muita expectativa da Austrália conseguir eliminar a Argentina desde o começo do jogo, porque eu acho que a Argentina é muito superior à Austrália, mas nesse momento aqui, cresceu uma esperança. Se você tava vendo o jogo, você provavelmente concorda comigo, que deu pra gente acreditar legal. Tá ligado? Cresceu, começou a atacar, era só um gol de desvantagem, então, tipo assim, um gol empatava e se leva pros pênaltis, sabe lá, Deus, o que acontece, não é mesmo? Até porque não tem como o Messi bater as 5 cobranças. E aí, o que que acontece? Tem um grande de um lance aqui, o cara passa 1, passa 2, entra dentro da área, cortou, faltou chutar. Nossa, mas aqui foi muito quase aqui o momento do chute dele, não sei se foi travado, o que que aconteceu, mas que lance. Nesse momento aqui, a chance de empatar era gigantesca, mas foi travado, infelizmente, em cima da hora. Nesse momento, 80 minutos, obviamente, do segundo tempo, a Austrália tinha crescido, mas demorou pra crescer, tá ligado? É um time que se entregou, mas é um time sem futebol, sem capacidade, é um time meio bobo, mas mesmo assim, deu trabalho e muito pra Argentina. O que me coloca medo quanto a Coreia do Sul na segunda-feira, porque assim, a Coreia do Sul ainda tem o som, tá ligado? Tem um baita no jogador, esses caras aqui não tiveram ninguém e quase ferra com a Argentina. Eu estou sem com medo, até porque se o Brasil perder essa Copa, é só daqui a 4 anos que a gente tenta de novo. Eu preciso ver um título brasileiro de Copa do Mundo, senhoras e senhores. Mas continuando, tem um momento que entra o Lautaro, aqui ó, 88 minutos, a Argentina sofrendo uma pressão, então era muito importante fazer um gol, o Messi que tá aqui com cara de decepcionado, ele tá decepcionado por quê? Porque ele deu esse passe aqui pro Lautaro Martínez e o Lautaro perdeu. Aí eu te falo uma coisa, a gente paga a pau do Lautaro Martínez, você provavelmente sabe quem que ele é, sabe onde que ele joga, joga em Inter de Milão, joga em time grande, ele tá na Inter ainda? Acho que sim. Enfim, ele joga em time grande e tem nome, tá ligado? Provavelmente, antes da Copa, se te perguntasse quem é melhor, ele ou o Gabriel Jesus, você não pensaria duas vezes em falar ele, ou ele ou o Pedro, ah, o Pedro não deu certo na Europa, aí você ia falar ele. Ninguém da seleção, o Gabriel fez gol ontem? Não fez, mas teve uma chance assim? Não teve. E essa aqui não foi a única. O Lautaro, além de não fazer gol por conta própria, de criar a própria jogada, quando o Messi dá um passe desse aqui pra ele, ele chuta pra cima. É impressionante como tá mal na Copa. É um jogador bom, mas tá mal demais na Copa. Dito isso, o Messi não tá mal. Olha o jeito que ele sai do dedo, ó, apertou ali nele, aí tem que parar na falta, eu não posso ficar vendo aqui muito tempo. Enfim, classifica-se a Argentina com o Emiliano Martínez fazendo uma baita de uma defesa no finalzinho, o goleiro deles, tá ligado? Então, assim, a Argentina tomou muita pressão, sim, tomou sufoco, mas esse cara aqui garantiu a classificação. E agora, quem que a Argentina pega? Pega uma Holanda do Van Dijk, uma Holanda do Danfres, que hoje jogou muito, ganhou de 3x1 do soccer dos Estados Unidos, e vamos ver o que vai acontecer. Assim, falando de peso de camisa, a Argentina é maior, mas, tanto a Holanda quanto a Argentina não fizeram uma partida tão excelente assim, não. A Holanda chegou a passar um apertozinho para os Estados Unidos, que é um time muito fraco, e agora a Argentina para a Austrália. De qualquer jeito, não dá para nós ir dos caras, não dá para falar, ui, quase que a Argentina se ferrou, porque eles passaram. A gente, segunda-feira, tem um trampo aí para fazer. Sim, eu estou com medo, não passa nem Wi-Fi, Argentina classificada, e como eu disse, se tudo der certo, a gente vai enfrentar eles. E aí, sabe lá Deus que vai acontecer, porque o nosso time é melhor, mas clássico é clássico. Diz aí o que você achou do jogo, clica no like no vídeo, quebrar o Messi urgentemente.